É ferro de um lado, ferro do outro, madeira, terra e barulho. Toda a estrutura sendo montada para a 19ª Expo Agro de Simão Pereira. A gente está preparando uma ótima festa para todos os convidados que estiverem presente aqui com a gente. É o primeiro ano da Júnior Produções da região e a gente quer fazer algo diferente, algo que traga e as pessoas saiam daqui falando bem do evento, para a administração e para todos da região. Até o próximo domingo, mais de 15 atrações vão passar pelos dois palcos. Sertanejo, pagode, samba, funk, eletrônico, gospel e muito mais. A gente está colocando dois palcos esse ano para ter um dinamismo na troca de atrações, a gente não ter atrasos nenhum. Temos várias barracas, temos uma praça de alimentação, um parque para todos poderem curtir e a atração principal do nosso evento, além dos artistas, é o rodeio, que é uma novidade também. Uma das atrações mais esperadas, além dos shows, começa na noite desta sexta-feira na Arena. É o tradicional rodeio. Os profissionais estão nos últimos ajustes e os bois estão confinados em uma fazenda à espera da apresentação. São três dias de competição, onde na sexta-feira montam 15 competidores, no sábado mais 15 e no domingo tem uma final com os 10 melhores de nota. Também, dentro do rodeio, nós temos diversas atrações, singularidades da nossa empresa, onde a gente apresenta diversos tipos de shows diferentes, com artistas diferentes, que se apresentam durante esses três dias aí. Nós temos aqui o show das motos, nós temos a equipe dos meus cavalos adestrados também, da raça Frizzon, nós temos animadores de arena. Então, um espetáculo realmente para a família da região toda que quiser vir aqui e comparecer, vai ver nos três dias aqui um grande show. 15 peões de várias partes do país vão participar da etapa do Circuito Nacional em Simão Pereira. Falcão, e essa etapa do rodeio aqui em Simão Pereira é classificatória? Exatamente. Isso é uma etapa do Circuito de Rodeio Falcão, onde a gente inicia no início do ano. Na verdade, esse ano, devido à pandemia, iniciamos no meio do ano e ela é uma etapa classificatória para a grande final. Inclusive, algumas etapas, esse ano, já foram classificatórias para o rodeio de Barretos, onde competidores estiveram agora em agosto competindo em Barretos e estarão presentes aqui conosco também nessa etapa do CRF. E como o Falcão adiantou, antes do rodeio, acontece a apresentação de um grupo de cavalos adestrados.